Aconteceu no início da noite desta terça-feira um incêndio de grandes proporções em uma área verde de mata de propriedade particular, próximo ao Expo América, localizada às margens da marginal da rodovia Ayanguera, que dá acesso à rodovia Luiz de Queiroz, SP-304 e à rua Maranhão, na entrada da Praia Azul. Por conta do tempo seco e ventos fortes, o fogo se espalhou rapidamente. A equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa esteve no local, realizou as contenções para que o fogo não se alastrasse mais. O Cabo Camargo falou com a nossa equipe e deu mais detalhes sobre o ocorrido. Qual o horário que começou esse incêndio, Cabo? Por volta das 15 para as 6 da tarde. Agora já está tudo amenizado, como que está o quadro? Já está mais controlado, o pessoal da fazenda, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, está fazendo a proteção de uma área que ainda não foi queimada na parte dos fundos da fazenda, mas já está controlada no momento. O que atrapalha mais? São os ventos que continuam espalhando o fogo? Sim, na verdade é uma combinação de fatores, que é a seca, a nossa estiagem que está muito intensa, e o vento que faz com que as chamas se propaguem com maior facilidade. Sabe-se dizer se é criminal? Olha, é uma coisa muito complexa de se dizer. Na verdade é inconclusivo, a gente não tem o fato. Você só pode falar que é criminal ou não quando você tem o objeto do crime, que é a pessoa que está com fogo. Se isso não existe, ela é inconclusiva, você não tem noção do que é. Pode não ser criminal, pode ser acidental. Entendeu? Então a gente não tem como confirmar. Tem o tamanho da proporção da área que foi coberta pelo fogo? Bom, a área da fazenda eu não tenho a extensão certa. O que é para o corpo de bombeiros, que quando atinge uma área acima de 10 mil metros quadrados, já é considerada uma área de grande proporção. E aqui certamente atingiu uma área maior que 10 mil metros quadrados. Michele Cassiano para a TV Todo Dia.